Música Olá pessoal, aqui é o Rodrigo da Alfre Ar Condicionado Hoje eu vou falar para vocês sobre o ar condicionado inverter As suas diferenças e as suas vantagens O ar condicionado inverter é uma tendência Nos países envolvidos já não se produz ar condicionado convencional Lá é só aparelho inverter E aqui no Brasil está caminhando para isso também Porque a maioria dos grandes fabricantes já estão parando de fabricar aparelho convencional No caso a LG, a Fujitsu, a Daikin Só fabricam aparelho inverter já E a tendência é que os outros fabricantes também comecem só a produzir aparelho inverter Então o aparelho convencional vai sair de linha Isso é uma tendência O aparelho convencional, quando você liga o aparelho, ele liga o condensador lá fora E aí ele vai trabalhando até a temperatura do ambiente chegar à temperatura desejada E aí conforme o ambiente vai aquecendo, ele manda ligar de novo o condensador E assim ele vai funcionando direto Liga e desliga Por isso que ela é chamada de on-off Só que o problema do convencional é que quando esse liga e desliga do compressor Tem um pico de tensão E nesse pico de tensão o aparelho consome bastante energia Já no aparelho inverter o funcionamento já é diferente Quando você liga o equipamento, ele liga a condensadora E o compressor começa a trabalhar bem lentamente E conforme o calor no ambiente, ele vai aumentando a rotação do compressor E quando ele chega na temperatura desejada, ele não desliga a condensadora E sim, ele reduz a sua rotação E com isso, o aparelho fica muito mais econômico e silencioso O aparelho inverter é 47% mais econômico se comparado a um aparelho convencional Por exemplo, se você gasta R$ 100 de energia com ar-condicionado Você vai passar a gastar R$ 63 É uma diferença significativa Em um ano, essa economia vai ser de R$ 564 É um valor que compensa a troca com o aparelho inverter Alguns técnicos, instaladores, mecânicos de refrigeração Ainda tem um certo preconceito sobre a tecnologia inverter Por ela ter bastante eletrônica envolvida Mas é igual os carros quando passaram de carburador para a injeção eletrônica Muitos mecânicos não gostavam Mas é uma tecnologia que ficou igual a inverter vai ficar Mas a tecnologia inverter não é um bicho sete cabeça Ela é até mais durável que os aparelhos convencionais Porque na condensadora existem vários sensores Que não deixam que o compressor trabalhe em situações extremas Então isso protege o compressor E muito dificilmente um compressor de um aparelho inverter dá problema Então você técnico, instalador Procure se atualizar fazendo treinamento com chavecantes Porque é uma questão de tempo para que todos os aparelhos sejam inverter E quem não dominar essa tecnologia vai ficar para trás Vou deixar abaixo na descrição um link do site do ClimaLG Onde tem informações, onde tem código de erro E onde você pode ver a programação do treinamento E quem quiser é só se inscrever lá e participar Espero que tenham gostado do vídeo E quem gostou dá um joinha aí Quem não está inscrito, se inscreva no canal Valeu pessoal E lembre-se Conhecimento nunca é demais Valeu